O meu corpo é um barco sem ter porto, tempestado no mar morto, sem ti, teu corpo. É apenas um deserto, quando não me encontro perto de ti, teu sonho, são memórias de um desejo, são as praias que eu não vejo em ti, teu sonho. São as lágrimas do tejo onde fico e me vejo sem ti. Quem perde tão perto nunca leva as saudades da partida e as amarras de quem sofre. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos sonhos de quem mora. Não sei se o orgulho da tristeza nos dói mais do que pobreza. Não sei, mas sei que estou para sempre presa à ternura sem defesa que o dei. Quem perde tão perto nunca leva as saudades da partida e as amarras de quem sofre. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos sonhos de quem mora. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem mora. Quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem mora. Sou eu, sou eu De cabelo surto ao vento Com olhar e pensar No teu sou eu Da reis do sofrimento contra ti E contra o teu Sou eu Quem o pé Tão dentro que leva As saudades da partida E as amarras Quem se sofre Quem fica Quem fica É que se lembra toda a vida As saudades de quem vai É que se lembra toda a vida É que se lembra toda a vida Quem parte Quem parte Não perde Nunca leva Das saudades da partida E as amarras E as amarras De quem se sofre Quem fica Quem fica É que se lembra toda a vida Das saudades da partida E dos sonhos de quem vai Aplausos